Oh! Deu a pinada errada ai seu Ryan, boa! Pode fazer bagunça junto ai Deborou Vamos lá, o que tem aqui? Uma doida mão em cima Olá Ash Nossa, mas ai eu to meio... Ah, é o... Tá shot gun dela Me deu um... Um cablau Moria ta low, moria quase low, quase morta Ah, os caras não pegaram o high ground aqui não High ground é pokémon lendário High ground é dificil Ah tá Matei a moeira deles Pô, mas o James ta de... De Zarya Nossa, alguém sabe jogar de Mercy não? Eu sei mano, eu sei, posso jogar A peritonete sabe Tem nada pra conter a para né Só a Ash mesmo, um tiro só Tem para ou não? Boa, pegaram o Ryan deles Boa 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 Sai na trap Joga de DPS Joga de DPS É porque hoje foi full tank Ah, um hit pra matar a Mercy Então, na minha DPS pool só tem um herói Que é o Trob Só que o Klaus não gosta muito não Klaus que é pistola Ah, eu amo, hoje eu amo Deu uma pinada errada ai Seu Ryan, boa Pegando Boa, só vem Puta merda Fui pego Fui pego Sozinho De calças baixas Falando do cara lá que é uma bosta Agora a gente tem Mercy Tranquilo Eita Dash Eita Dash Dei só um HS nessa Lorissa Pega a Ash ai do seu lado ai Eita o que é Scud? Tá cagado aqui o... Nossa os caras tão com... Tão com a Lorissa e a Ryan Um negócio meio... Zoado Então os queridos Matei os dois tu posses Matei tudo Vou pegar nessa reta aqui ó Cadê a Celeste? Aqui ó Nossa eu não vi essa bosta ai É lá que é a bosta O nome dela Tá ai ó Tá nois aí Pronto Empurra a carga, empurra a carga Empurra a carga Lopa Eita o Dash que você tomou Jesus Cristo, galera tá malvado Nossa... Galera tá malvado que eu morri agora Oh no terror me ajuda Me ajuda Isso, isso, isso Eu nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Se Dash aqui no Life ó Previsível Uh Filho da Mãe O Dash que eu tomei Eu morri Boa bolha Boa bolha Godzaria Godzaria James Godzaria James Godzaria James Godzaria James Best Zaria BR Oh nooo Eu tenho uma bala terrestre Eu tenho... Como é que chama? É Chatter É Chatter James É Chatter James Speak to me James Speak to me James Speak to me James Deve estar com 5 kills de ouro DPS não está fazendo nada Exatamente ai ó Cadeira Gamer Exatamente ai ó Klaus Cadê? Vamos ver Deixa que eu só explodir ai Que ele sempre... Vamos ver Bom hora do serro que eu ia falar Que eles sempre me explodem Estava torcendo para Esclodir algum... Algum outro Vou fazer alguma coisa Olha esse Dash no Ryan aqui ó É o famoso Dash invertido A gente inverte e fala assim ó Tem um martelo E morri E morri E morri E morri O Fae Sniper Youtube O Fae Sniper Youtube Não queria jogar? Acho que ele já saiu velho Que a gente... Eu me cabaquei com a parley aqui Deixa eu ver É... tem que divulgar Eu nem divulguei essa live Nem postei no Youtube Nem no Twitter Nem no Facebook Que ideia disso aqui Junt quase down Caralha, ficou com um de HP Tudo bem Diva Costas Estou saindo pra casa O que é isso? É um... um Reaper ali? Parece que eu não... Que bom ali Um... 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 um tiro no Ren galera Olha pra trás aí Tomou pocket Não adianta Eu fui mas sem garantia de volta Vou pegar uma oriça Que aí contra a Eboa ninguém pode Eu recebi o aviso pelo app da Twitch no celular Não, quero assistir Mas eu preciso fazer os negócios Eu preciso Ó, eu nem comi Eu fiz o ovo aqui E nem o ovo que eu fiz eu não comi É... Acho que o Junt tá em baixo Junt tá em baixo Todo cagado Todo cagado Todo cagado Joguei o escudo ali ó Eu não comi Né, não pode deixar o amiguinho sem comer Quando eu tava na CCXP A Scud me alimentava com o frango frito dela Pelo menos Mas eu não comi O que é esse herói? Mata o azeitona, mata o azeitona A Zeroth é o nome do cara Eu tô chamando de azeitona Eu não comi Eu não comi Eu não fiz o negócio da promoção Nossa comi Nossa comi Nossa comi Nossa esse pneu Esse maldito aí Ele me matou no pneu duas vezes Ai corujo eu acredito Segura nisso corujo Porque eu não aguentava tudo Nossa O Scud Vou ser o melhor amigo pra todos Pra todos sempre Porque a Scud comprou um potinho assim De dois dedos de frango E não conseguiu comer E eu sou aquele amigão que sempre fala assim Ah não, deixa que eu dou um jeito Não tem mais nature Não tem mais nature Care for fun Ok James We have shields Ok James 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 Superhero James Boa 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 James Vai 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 Sai 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 James gostosão James gostosão Gostosão Tasty Tasty Yes James Gostosão James gostosão James Eat this ball Eat this ball James I got it I got it I got it Não quero ter erro Você vai morrer Não quero ter erro Vai morrer Danilo German O nome do cara Sério? Sim O bom Gojo Suárez está aí O bom Gojo Suárez está aí Regaça Não Morri Mataram me em tanque Puta merda mei Eu nem vou ler isso que você escreveu velho Oh não James is very tasty Não James Não James Não James Não 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 Vai cadeira gamer Vai cadeira gamer Eu acredito Ele morreu Ele está pegando fogo Não Cadeira gamer Cadeira gamer Cadeira gamer Wombo Combo Wombo Combo Olha o Danilo Germânico ai Puta merda Eu tomei todos os pneus do Junk Fiquei chateado Cê tá o pedro do cartel Nossa véi que grosseiro também Mãe velho Esse é mas peraí É isso Eh animaizinhos de teta Vocês que assistiram até aqui são os fortes Então a palavra de hoje para você deixar nos comentários e se identificarem É o H.T. Kinokural Eu quero ver vocês digitarem isso aí, seus brincalhões Então, se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, se inscreva Recomente para os amigos, grande beijo do Deste, até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri